Oi, meu nome é Maria Fernanda, sou do terceiro ano, e hoje eu vim falar um pouco sobre o livro Filosofia Verde, de Roger Scruton. O autor busca desenvolver um olhar alternativo para os problemas ambientais, partindo de uma análise filosófica. Ele propõe uma perspectiva dos problemas de modo que sejam vistos como nossos e que possamos resolvê-los, valendo-nos da moral. Pensando na questão ambiental no seu todo, Scruton se vale de filosofia, história, psicologia, economia e ecologia. Ele defende iniciativas locais contra os esquemas globais, a associação civil contra o ativismo político e as fundações de pequeno porte contra as campanhas de massa. O autor também critica as regulamentações de cima para baixo e os movimentos fixos em suas bandeiras, vendo o problema ambiental como a perda de equilíbrio. Agora eu vou mostrar para você, em vídeo, a opinião do próprio autor em relação ao seu livro. Este livro é um tento muito sério para colocar a questão ambiental e a política ambiental no contexto de uma visão conservadora do que o ordem político é tudo. Então, é um tento de dar uma resposta aos radicales ambientalistas da esquerda. Filosofia Verde é também sobre a responsabilidade de todos nós perante a natureza. Essa é a herança comum que devemos administrar. Trata-se de um ensaio reflexivo sobre o ambientalismo, considerando toda a tradição conservadora. E traz também a questão ambiental como o problema político mais urgente de toda a nossa era. Ele vende em todas as livrarias e está custando de R$ 50 a R$ 79,90. Espero que tenham gostado. Beijo.